Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês, gente, que é o vídeo de compra do mês de junho. Então, gente, as minhas compras desse mês vão ser uma compra bem minimalista, sabe? Eu vou procurar comprar só o que tá faltando aqui em casa, vou procurar comprar o máximo de economia possível, vou comprar em dois mercados, mais de dois mercados, né? Esses dois últimos meses, que foi mês passado e esse mês, eu não consegui ir no atacadão, porque meu esposo tá sem tempo pra ir lá no atacadão comigo. Então, eu tô fazendo a minha compra em mercado aqui do bairro, mercados aqui da minha cidade, e tô pesquisando bastante, gente, o preço antes de comprar as coisas. E mês passado eu comprei somente o que tava faltando e fui complementando na semana com fruta, carnes e outras coisas. E esse mês eu vou fazer a mesma coisa, vou comprar, né, comprar as coisas que tão faltando pra cá, pra casa. E tudo bem básico mesmo, gente, nada de exagero, nada de coisa pra sobrar pro mês seguinte. Eu vou comprar coisa suficiente somente pra esse mês, tá? Pra não ficar nada guardado velho, pra não estragar nada de comida também. E eu espero de coração, gente, que vocês gostem desse vídeo, né? Vocês sabem que eu procuro economizar o máximo nas minhas compras. Então, bora lá ver essas comprinhas de hoje. Então, gente, essas comprinhas aqui, essas quatro coisinhas, foi do mercado separado. Então, eu decidi mostrar separado pra vocês. Daqui a pouco eu mostro a compra grande, tá bom? Essas coisinhas aqui, ó, deu R$7,78. Eu comprei nesse mercadinho porque eu achei muito baratinho, ó. Eu sempre compro o Bombril lá da Solan, é R$1,00, gente. Aí eu comprei essa esponjinha aqui pra lavar a louça da Scott Brat. Foi R$2,89. Comprei um absorvente, foi R$1,89. Mês passado eu comprei desse. Ele é muito baratinho e muito bom também, eu gostei. Aí eu comprei essa água sanitária cloral, que é uma das minhas preferidas também. E ela foi R$2,00. Lá, o litro da água sanitária é sempre R$2,00. Aí, dois litros é R$4,00. Mas aí eu só comprei um, né, que é só pro mês. E agora eu vou mostrar o restante das coisas pra vocês. Então, gente, essa aqui, ó, é as compras que eu fiz em um mesmo mercado. Só que a notinha tá separada, gente, porque eu tive que ir lá duas vezes. Porque meu esposo não estava em casa pra me ajudar a trazer o peso. Então, eu fui comprar sozinha, tá? Eu vou contabilizar tudo no final e vou mostrar o valor total pra vocês. Vou calcular aqui e mostrar o valor total. Mas eu vou mostrar também a notinha separada. Porque teve coisa, gente, que eu comprei na farmácia também. Ó, a primeira deu R$44,17. E essa outra deu R$26,24. Vou começar por essa parte aqui, ó. Esse iogurte daí também. Ele foi R$2,00, esse aqui de cenoura, laranja e sabor mel, gente. Ele é muito bom. Aí eu comprei também essa coalhada integral pra mim, ó. Ela foi R$2,00. Não, aliás, esse foi R$2,00 e esse aqui foi R$1,79. Aí eu comprei dois bifes de fígado grande, que deu R$4,76. Tava R$9,00, ó. R$8,99 o quilo do fígado. Comprei cenoura no mercado também, ó. Deu R$1,74. Tava R$4,89. Agora o preço da cenoura anda bem carinho, gente. Por isso que eu compro de pouquinho. Comprei essa abóbora aqui, ó. Que foi R$2,10. Tava R$2,50 o quilo. Comprei maracujá, que tava barato, gente. Tava R$5,50 o quilo, ó. Aí deu R$2,95, três maracujá. Depois eu vou comprar mais lá, tá bom? Aí eu comprei duas beterrabas, que deu R$1,41. Tava R$3,59 o quilo da beterraba. Comprei essa cenourinha pequena. Só comprei três. Porque eu tô comprando legumes assim, gente, por semana, tá bom? Aí R$3,79 o quilo. Foi R$0,90. Esse milho verde aqui eu também comprei pra mim, ó. Ele foi R$2,10. Eu gosto bastante, gente. Porque vem com copinho, ó, de vidro. E eu uso aqui em casa. Uso copinho. Comprei esse algodão na farmácia. Esse aqui já não foi no mercado. Foi por fora. E eu comprei esse algodão por R$1,65. Comprei esse esmalte renda aqui, ó. Pra me fazer minha unha. Foi R$3,50. E comprei esse esmalte em color, que foi R$2,50. Aí na rua também eu comprei esse cloro aqui, gente. Que foi R$2,50. Eu comprei esse cloro pra poder tá lavando o banheiro, né. Pra usar na casa. O água sanitária eu uso mais nas roupas. Então agora eu tô comprando esse tipo aqui de cloro de 2 litros. Aí, gente. Eu comprei duas pedras sanitárias pro vaso. Que foi no mercado também. Que foi R$1,50 cada uma. Eu comprei uma silvestre e uma floral. Eu gosto bastante, gente. Dessa rosinha. Essa verdinha eu nunca usei. Mas eu acho que ela deve ser muito boa. Porque pelo cheiro, gente. Ela é bem cheirosa. Comprei esse surf aqui, que foi R$8,98. Ele sempre tá R$9,00, gente. O de 2kg. E 2kg pra mim dá suficiente pro mês. E as pedrinhas também sanitárias. Dão pra um mês certinho. Gente, eu comprei um feijão preto da Granfina. Esse feijão da Granfina foi sabe quanto? R$4,59. Eu achei barato. Porque os outros feijão estavam mais caros. Comprei dois açucar desse aqui. Demerara Caravelas. Que eu gosto de comprar. Que ele é o açúcar cristal. E ele foi sabe quanto? Ele foi R$3,79 cada um. Eu achei o preço normal. Porque das outras vezes que eu comprei esse preço mesmo. Aí comprei um café. Que foi R$4,89. Eu comprei mais 250g, gente. Porque aqui gasta meio quilo de café por mês. Porque são só duas pessoas. Porém, só sou eu que tomo café. Aí eu comprei esse flocão da Granfina. Que foi R$1,49. Pra fazer cuscuz. E comprei esse arroz aqui. Que foi R$2,10. Da caçarola. Eu gosto muito dele, gente. Ele fica soltinho. Não fica aquele arroz, sabe? Pregado. Eu gosto muito dele mesmo. Eu lavo uma vez. Já tá bom. E coloco pra fazer. Ele é maravilhoso. Não tô fazendo propaganda, gente. É porque é bom mesmo. Aí comprei, gente. Esse pão aqui. 100% integral. Ele tem muitas fibras. Ó. Cereais. E ele é muito bom também. Da Wikibold. E ele foi R$6,99. Da outra vez, gente. Eu comprei o Rappi 10. Mas já acabou. Então, eu resolvi comprar esse pão dessa vez. Né? Pra revezar um pouco. E ele é muito bom. Ele tem várias fontes de fibra. Zero gordura. Sem colesterol. Baixa em gordura. Baixa em gordura totais. Então, ele é um pão muito bom. E eu vou comer ele, né? Pra tomar com café. Porque eu gosto. Aí comprei essa couve-flor aqui. Que tava muito bonita. Eu nunca vi a couve-flor bonita assim no mercado aqui perto. E essa couve-flor foi R$4,69. Eu achei bem em conta. Porque ela tá bem grande. Vai dar pra comer várias vezes, né? Pra fazer pra mim. Pro meu esposo. Aí, gente. No sacolão separado das compras. Eu comprei esse coentra aqui, ó. Que foi R$1,50. Ele tava bem bonito, gente. Um pé até bem gordinho, ó. E eu gostei bastante. Aí comprei essa linguiça calabresa da Perdigão. Ela foi R$5,48. Tava R$13,00 o quilo. E é isso, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês as outras coisinhas que eu comprei. Mas foram em outro mercado. Então, gente. Tá aqui as coisinhas que eu comprei. Essas aqui foram em outro mercado, tá bom? Que eu fui pra tentar fazer uma economia. Comprando em vários. E eu comprei, gente. Essa pasta de dente aqui, ó. Da Colgate. Ela foi R$2,79. Só que aqui eu comprei na farmácia do lado, tá? Do mercado. E esse aqui foi R$3,50. Então, isso aqui tá fora dessa notinha que eu vou mostrar pra vocês, ó. Que foi R$46,50, tá bom? Então, agora eu vou falar o preço aqui das coisas pra vocês. Eu comprei essa linguiça aqui, ó. Pernil, que foi R$7,63. Tava R$10,90 o quilo. Comprei esse bife de panela, que foi R$4,73. Que tava R$16,00 o quilo. Eu gosto bastante, gente. Ele é bem macio. Comprei esse carré aqui, ó. Que foi R$7,05. Eu achei barato. Porque o quilo, gente, tava R$9,98. Comprei esse gengibre aqui, ó. Pra me beber com água, né? Faz parte da minha dieta. Foi R$3,48. Tava R$7,80 o quilo, ó. Não sei se tá dando pra você ver direitinho. A bandeja vem bastante, gente. Eu vou até congelar uma parte. Porque senão pode estragar. Essa aveia aqui, gente, da Quaker, né? Ela foi R$2,79. Não, R$2,89. E esse dois molhos Quero tava na promoção por R$1,00. Aí eu comprei dois. Eu ia até fazer molho de tomate caseiro. Mas eu falei, não, vou levar esses aqui da Quero. Que aí, quando eu tiver na necessidade, eu uso, né? Aí comprei essas duas barrinhas de cereal aqui da Nutri. E cada pacotinho desse, gente, vem três barrinhas. E tava só por R$2,97. Então saiu a menos de R$1,00 cada barrinha dessa. Essa aqui de avelã com chocolate, né? E essa aqui de castanha e de caju com chocolate. Gente, essa aqui é muito boa. Eu já provei. Essa de avelã aqui eu nunca comprei, não. Mas deve ser muito boa também. Aí eu comprei, gente, essa sardinha aqui, ó. Que ela é de tomate. Eu não comprei a de óleo. Porque eu tô procurando comer coisa mais saudável, né? A de óleo é bem mais gordurosa. Aí eu comprei essa pra fazer receita. Pra me comer uma coisa diferente quando eu quiser, né? E eu comprei só uma. Porque meu esposo não gosta muito de sardinha. E ela, gente, foi R$3,29. Aí eu comprei esse saco aqui pra lixo, ó. Sem saco. Foi R$2,20. Eu gosto de usar esse aqui, gente. Pra guardar coisa na geladeira. Legume. Também pra separar carne, né? Vocês veem aí que eu gosto de guardar. Às vezes eu faço porção pra mim e pro meu esposo. E esse saquinho é muito bom. Eu gosto. Aí eu comprei três tangerina. Que vocês sabem que eu tô comprando tangerina. Tangerina, fruta, legume, essas coisas. Que dê somente pra uma semana. Pra me comer tudo fresquinho e não estragar nada, né? Então foi R$3 essas tangerina aqui. E o pepino também tava R$3. Tava R$2,98. E esse aqui tava R$3. Mas é... E eu comprei só dois pepinos e três tangerina. Tá bom? Comprei essa linhaça aqui, ó. Semente de linhaça triturada. Pra complementar minha dieta. Ela foi R$3,79, gente. Eu vou colocar no feijão, né? Que ela tem vários nutrientes. E também é bastante... Ela é uma fonte de fibra muito boa. Então eu comprei pra complementar minha dieta. E esse, gente, foi o restante das comprinhas, né? Do mês, pra vocês verem. Lembrando que eu ainda vou comprar mais carne. É porque de imediato eu comprei só essas aqui. Porque tem bastante na geladeira ainda. Mas depois, gente, eu vou comprar mais. As carnes não são só essa pro mês todo, tá bom? E as minhas comprinhas do mês de junho foi essa. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu procurei comprar em vários mercados pra economizar mesmo. E é isso, gente. Um super beijão pra cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E ótimas comprinhas pra vocês. Quando vocês forem fazer, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um. Ah, gente, eu voltei aqui rapidinho só pra falar pra vocês que ao todo, a todas as minhas compras, né? Deram R$130,68 e deu muito barato, gente. Eu comprei tudo isso. Todas as compras. Não foi só essa parte aqui, não. Foi todas as partes. Deu R$130,68, tá bom, gente? Deu R$130,68.